Sentido 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Alma 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 Abençoe 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 Devo 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 Possivelmente 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 Admitem 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 Ataque 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 Ordenar 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 Prisão 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 Sentido Sentido Sentido. Que diz respeito. Que diz respeito. Alma. Alma. Abençoe. Abençoe. Devo. Devo. Possivelmente. Possivelmente. Admitem. Admitem. Ataque. Ataque. Ordenar. Ordenar. Prisão. Prisão. Especialmente. 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 Lixo. 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 Morango. 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 Capacidade. 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 Situação. 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 Desajun. 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 Subir. 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 Segredo. 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 Descobrir. 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 Pessageiro. Pessageiro. Descobrir. Passageiro Passageiro Especialmente Especialmente Lixo Lixo Morango Morango Capacidade Capacidade Situação Situação Desajo Desajo Subir Subir Segredo Segredo Descobrir Descobrir Passageiro Passageiro Sobrinha 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 Exército 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 Favor 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 Trilho 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 Ganho 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 Droga 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 Através 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 De acordo com De acordo com Local 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 Latido 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 Sobrinha Sobrinha Exército Exército Favor Favor Trilho Trilho Ganho Ganho Droga Droga Através Através De acordo com De acordo com Local Local Latido Latido Exato 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 Solta 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 A não ser que 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 Espero 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 Informar 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 Envolver 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 Outro 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 Quadra 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 pratica 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 arma de fogo arma de fogo arma de fogo arma de fogo exato exato solta solta a não ser que a não ser que espero espero informar 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 envolver envolver outro outro quadra 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 prática prática arma de fogo arma de fogo arma de fogo arma de fogo em 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 universidade 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 Importam Equilibrar 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 Inferior 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 Preguiçoso 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 Fluxo 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 Momento 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 Perceber 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 Diviças 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 Em Universidade Universidade Importam Importam Equilibrar Equilibrar Inferior Preguiçoso Preguiçoso Fluxo Fluxo Momento Momento Perceber Perceber Devicar Devicar Imagina 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 Osso 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 Aldeia 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 Estúpido 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 Selvagem 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 Agulha 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 Raramente 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 produzir 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 deserto 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 casamento 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 imagina imagina osso osso aldeia estúpido estúpido selvagem selvagem agulha agulha raramente raramente produzir produzir deserto deserto casamento 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 palácio 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 Comunidade 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 Amarbo 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 Amizade 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 Amo 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 Departamento Liberdade 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 Pouco 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 Assindo 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 Rastrear 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 Palácio 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 Comunidade 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 Amarbo 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 Pouco Pouco Assindo Assindo Rastrear Rastrear Perigo 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 Tampa 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 Marca 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 Perdão. Perdão. Arma. 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 Cebola. 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 Documento. 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 Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Posada. 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 Rezão. 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 Brigo. 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 Tampa. 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 Marca. Marca. Perdão. Perdão. Arma. Arma Cebola Cebola Documento Documento Aviso prévio Aviso prévio Pousada Pousada Rezão Rezão Fenho 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 Falhou Palco 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 Temperatura 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 Resultado 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 Pista 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 Fortuna 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 Trovão 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 Soma 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 Riquivo 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 Útil 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 Falhou Palco 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 Temperatura 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 Resultado 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 Pista pista fortuna fortuna trovão trovão soma soma líquido líquido útil útil solo 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 resistente 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 masculino 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 vaso 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 estômago 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 além disso além disso além disso além disso nervoso 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 aparecer 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 fechar 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 transmissão transmissão solo 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 resistente resistente vaso masculino 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 vaso 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 estômago estômago Além disso Além disso Nervoso Nervoso Aparecer Aparecer Fechar Fechar Transmissão Transmissão Complicado 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 Século 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 Lidar 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 Romântico 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 Juventude 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 Semente 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 Conta 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 Carpinteiro 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 Problema 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 Permitires 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 Complicado Complicado Século Século Lidar Lidar Romântico Juventude Juventude Semente Semente Conta Conta Carpinteiro 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 Preferir 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 Experiência 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 Cerca 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 Contato Provável 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 Poulo 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 Pálido 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 Nativo 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 Dentro 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 Juiz 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 Circa 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 Contato 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 Provável Provável Poulo Pólo Poulo Poulo Pálido Pálido Nativo Nativo Dentro Dentro Juiz Juiz Sair 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Asa 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 Val 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 Mastigas 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 Mastigar Auxiliar 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 Editar 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 Admirar 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 Derramares 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 Olavo 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 Sair 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 Duas vezes Duas vezes Asa Asa Olavo 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 Mastigar 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 Auxiliar 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 Olavo 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 Derramar-se, derramar-se, ao lado, ao lado, comprimento, comprimento, comprimento. Lá, 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 funcionários, funcionários, funcionários. Funcionários. Mentira. 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 Multidão. 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 Entrada. 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 Igual. 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 Levantar. 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 ACHO. 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 W ACHO. ACHO. Multidão Multidão Entrada Entrada Igual Igual Levantar Levantar Aposta Aposta Acho Acho Respiração 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 Necessário Necessário Cancel Necessário Necessário Padronizar 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 Cumprimentar 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 Comparar 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 Alegria Algria 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 Vatalia Vatalia Batalha Batalha Sincer 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 Ton 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 Tor Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Respiração 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 Necessário 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 Padronizar 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 Cumprimentar 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 Comparar 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 Alegria 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 Batalha Batalha Sincero Sincero Tor Tor Ao longo Vergonha 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Amostra 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 Militares 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 Borboleta 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 Vásico 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 Ferro 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 Pó 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 Avertir Avertir Vergonha Assim sendo Assim sendo Amostra Amostra Militares Militares Borboleta Borboleta Básico Básico Ferro Ferro Pó Pó Advertir Advertir Memória Memória Parece 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 Tecnologia 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 Gigante 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 Carvão 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Defender 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 Contratar 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 Preço 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 Justo 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 Gritar 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 Parece Parece Tecnologia Tecnologia Gigante Gigante Carvão 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 Contratar Preço Preço Justo Justo Gritar Gritar Gosto 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 Segue 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 Reduzir 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 Pedir emprestado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Relaxar 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 Un willingly Inter International Internacional International 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 Consultório 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 Elementar 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 Maneira 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 Inferno 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 Gosto Gosto Segue Segue Reduzir Reduzir Pedir Empostado Pedir Empostado Relaxar Relaxar Internacional Internacional Consultório Consultório Elementar Elementar Maneira Man� Manera Inferno 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 Silêncio 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 CUNITAR 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 CASTELO 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 CONCHA 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 ALGUM LUGAS ALGUM LUGAS ALGUM LUGAS ALGUM LUGAS BAÍA 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 ANTIGO 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 DÚZIA 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 VIAGEM 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 Ampla 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 Silêncio Silêncio CUNITAR 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 CASTELO 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 CONCHA CONCHA ALGUM LUGAS ALGUM LUGAS ALGUM LUGAS BAÍA 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 ANTIGO 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 DÚZIA 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 Dor Sr Comércio 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 Período 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 Compor 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 Cintura 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 Fornecem 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 Contra 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação De Várias 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 Dor Dor Senhor Senior Comércio Comércio Período Período Compor Compor Cintura Cintura Fornecem Fornecem Contra Contra Quadro Armação Quadro Armação De várias De várias Multiplicar 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 Ilha 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 Slecionar Seleccionar 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 Montanha 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 Examinar 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 Alvo 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 De fato De fato De fato De fato Coção 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 Borracha 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 Coção 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 Multiplicar Multiplicar Ilha Ilha Selecionar Selecionar Montanha Montanha Examinar Examinar Alvo Alvo De fato De fato Coção Coção Borracha Borracha Culpa Culpa Brilho 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 Operar 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 Prazer 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 Todo 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 Cancelar 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 Estrangeiro 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 Imenso 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 Balanço 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 Média Media 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 Curioso 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 Brilho Brilho Operar Operar Prazer Prazer Todo Todo Cancelar Cancelar Estrangeiro Estrangeiro Imenso Imenso Balanço Balanço Média Média Curioso Curioso Cliente 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 Certo 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 Dobrar 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 Projeto 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 Tender 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 Forma 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 Completo 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 Hábito 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 Conveniente 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 Opinião 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 Cliente Cliente Certo Certo Dobrar Dobrar Projeto Projeto Tender 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 Forma Forma Completo 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 Hábito 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 Conveniente 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 Opinião Opinião Rabo 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 Chateado 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 Proteger 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 Destruir-se 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 Desapontado 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Clima 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 Ativo 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 Exceto 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 Recuperar 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 Rabo Rabo Chateado Chateado Proteger Proteger Destruir 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 Desapontado Desapontado Em voz alta Em voz alta Clima Clima Ativo Ativo Exceto Exceto Recuperar 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 Importar 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 Herói Herói Aventura 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 Empregar 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 Remédio 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 Secretário 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 Escorregar 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 Exibição 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 Asidar 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 Cansado 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 Importar Importar Herói Herói Aventura 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 Empregar Empregar Remédio Remédio Secretário 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 Escorregar Escorregar Exibição Exibição Asidar 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 Cansado 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 Eltrónicos 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 Eltrônicos Tubarão 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 Realizar 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 Uniforme 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 Hospedeiro 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 Mês 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 Cozulhar 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 Porque Picante 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 Evitar 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 Eutrônicos Eutrônicos Tubarão Tubarão Realizar Realizar Uniforme Uniforme Hospedeiro Hospedeiro Mês Mês Congelar Congelar Pacote Pacote Picante Picante Evitar 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 Acertar 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 Vela 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 Massante 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 Maçante União 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 Reunçar 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 Guia 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 Graduado 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 Aguentares 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 Culpado 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 Amedrontares 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 Acertar Acertar Vela Vela Maçante 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 União União Reunçar Reunçar Guia 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 Graduado 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 Aguentar 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 Culpado Culpado Amedrontares 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 Urar 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 Solitário 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 Bate-papo 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 Adormecido 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 Habilidade 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 Preparar 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 Louco 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 Sinto 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 Paciente 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 Guerra 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 Orar Orar Solitário 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 Bate-papo 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 Adormecido Adormecido Habilidade 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 Preparar 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 Louco Louco Simples Simples Paciente Guerra Forno 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 Unha 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Exame 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 Coisa 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 Cellula Celula 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 Duridum durido meio ambiente previsão fio fio forno unha floresta exame exame coisa coisa célula durido durido meio ambiente meio ambiente previsão previsão fio fio enganar 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 desenho animado desenho animado desenho animado 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 Excitar Nós 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 Adolescente 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 Marinha 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 Sofra 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 Acidente 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 Verdade 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 Engenar Engenar Desenho animado Desenho animado 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 Excitar 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 Nós Nós Adolescente Adolescente Marinha 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 Sofra 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 Verdade Cheveiro 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 Extensão 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 Expressar 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 Registro 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 Molhado 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 Trimestre 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 Empréstimo 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 Arco 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 em vez em vez em vez em vez riqueza 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 chuveiro chuveiro extensão extensão expressar expressar registro registro molhado molhado trimestre trimestre empréstimo empréstimo arco arco em vez em vez riqueza riqueza independente 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 menor 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 princípio 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 aumentares 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 corrida 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 nenhum 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 propósito 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 reparar 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 morto 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 suave 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 independente independente Menor Menor Princípio Princípio Aumentar Aumentar Corrida Corrida Nenhum Nenhum Propósito Propósito Reparar Reparar Morto Morto Suave Suave Prata 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 Lembrar Iumento 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 Indic 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 Juntz Juntos Desaparecer 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 Decidir 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 Machucar 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 Vivo 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 Coçar 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 Prata Prata Lembrar Lembrar Elemento Elemento Índice Junte-se 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 Desaparecer Desaparecer Decidir Decidir Machucar Machucar Vivo Vivo Coçar Coçar Surdo 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 Dificilmente 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 Promessa 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 Prazo 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 Proveja 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 Oficial 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 Planeta 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 Colina 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 Unidade 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 Prêmio 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 Surdo Surdo Dificilmente Dificilmente Promessa 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 Prazo Prazo Proveja Proveja Oficial 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 Prémio Prémio Tentativa 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 Seguro 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 Junção 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 Menção 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 Curso 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 Classificação 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 Grosseiro 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 Autor Autor Concentrado 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 Função 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 Tentativa Tentativa Seguro Seguro Junção Menção Menção Curso Curso Classificação Classificação Grosseiro Grosseiro Autor Autor Concentrado Concentrado Função Função Lavandria Lavandoria 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 Tratar 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 Soldado 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 Pote 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 Minguem 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 Em outro lugar 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 Cultura Cego 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 Pumão 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 Pressa 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 Lavandria Tratar Tratar Soldado Soldado Pote Pote Ninguém Ninguém Em outro lugar Em outro lugar Cultura Cultura Cego 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 Pulmão Pulmão Pressa Pressa Plano 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 Trancar 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 Ceremonia 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 Emprestar 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 Deveria 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 Coragem 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 Lançar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Barbeiro 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 Fundição 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 Plano Plano Trancar Trancar Cerimônia 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 Emprestar Emprestar Deveria 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 Coragem 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 Lançar 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 A fumaça Fumaça Berbeiro Berbeiro Fundição Fundição Imagem 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 Filme 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 Redação 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 C C C C C Diligente 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 Dívida 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 Manga 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 Reforma 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 Mordida 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 Depressivo 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 Imagem Imagem Filme Filme Redação Redação C C Diligente Diligente Dívida Dívida Manga Manga Reforma 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 Mordida Mordida Depressivo Depressivo Perda 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 Moeda 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 Acreditam 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 Em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, calor, calor, calor. Ladra-o, 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 o suficiente, o suficiente, o suficiente. Oferta, 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 oferta. Taxa, taxa, taxa. Taxa, especial. 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 Perda. Perda. Moeda. Moeda. Acreditam. Acreditam. Em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, calor, 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 ladra-o, ladra-o. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Oferta. Oferta. Taxa. Taxa. Oferta. 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 Travesseiro 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 Exercício 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 Pipa 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 Academia 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 Cadeia 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 Confortável 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 Contudo 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Gás 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 Alvorecer Alvorecer Travesseiro Travesseiro Exercício Exercício Pipa Pipa Academia Academia Cadeia Cadeia Confortável 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 Com tudo Por pouco Por pouco Gás 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 Ferver 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 Que vale A pena Que vale A pena Que vale A pena Função 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 Cibonete 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 Anunciar 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 Física 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 Caminho 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 Cruz 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 Nomear 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 Ferver Ferver Que vale a pena? Que vale a pena? Função Função Sebonete Sebonete Anunciar Anunciar Física Física Caminho Caminho Cruz Nomear Nomear Boa mulher Boa mulher Trabalho 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 Tartaruga 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 Nota 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 Sabedoria 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 Área, superfície, 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 personagem, personagem. Personagem, tigela, 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 jornal, 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 capítulo, 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 capítulo. Trabalho, trabalho, tartaruga, tartaruga, nota, nota, sabedoria, sabedoria, área, área, superfície, superfície, personagem, 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 tigela, tigela, jornal, jornal, capítulo, capítulo, capítulo. Concurso Escalar 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 Vitória 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 Frase 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 Insistir 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 Falta 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 Envergonhado 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 Significar 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 Lacuna 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 Conter 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 Concurso Concurso Escalar Escalar Vitória Vitória Frase Frase Insistir Insistir Falta Falta Envergonhado Envergonhado Significar 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 Lacuna Lacuna Conter 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 Rápido 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 Impressionar 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 Universo 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 comprimido já 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 perfeito 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 romance 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 pulir 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 peça 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 seu 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 rápido 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 impressionar impressionar universo 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 comprimido comprimido já 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 perfeito perfeito romance 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 poder 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 peça 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 seu 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 deslizado 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 carteira 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 Comum 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 Teto 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 Grande 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 Idiota 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 Salve 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 Costumeiro 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 Relatório 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 Deslizar Deslizar Carteira Carteira Comum Comum Teto Teto Grande Grande Idiota Idiota Salve Salve Introduzir Costumeiro Costumeiro Relatório Relatório Exemplo 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 Propriedade 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 Terrível 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 Partida 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 Erro 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 Tradição 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 Fócom 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 Afeiçoado 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 Claro 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Exemplo Exemplo Propriedade Propriedade Terrível Terrível Partida Erro Erro Tradição Tradição Foco Foco Afeiçoado Afeiçoado Claro Claro Afeiçoado Faculdade Afeiçoado Afeiçoado Intentares 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 Trigo 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 Vista 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 Águia 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 Doença 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 Librar 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Andorinha 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 Espalhar 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 Colheita 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 Intentares Intentares Trigo Trigo Lista 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 Águia Águia Doença Doença Lista Librar 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Andorinha Andorinha Espalhar Colheita Colheita Geração 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 Pele 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 Estranho 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 Linha 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 Língua 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 Cérebro 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 Truque 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 Inseto 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 Abaixo Público 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 Geração Geração Pele Pele Estranho Estranho Linha Linha Língua Língua Cérebro Cérebro Truque Truque Inseto Inseto Abaixo Abaixo Público Público Corredor 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 Difícil 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 Difundido 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 Aluno 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 Incentivar 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 Greve 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 Mensagem 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 Guarda 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 Retorna 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 Escriturário 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 Corredor Corredor Difícil Difícil Difundido Difundido Aluno Aluno Incentivar Incentivar Greve Greve Mensagem Mensagem Guarda Guarda Retorna Retorna Escriturário Escriturário Corrigir 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 Ferramenta 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 Fundo 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 História 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 Sujeito Okay Sujeito 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 O O O O Robar 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 Chão 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 Estrutura 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 Corrigir Corrigir Ferramenta Ferramenta Fundo Fundo História História Luta Luta Sujeito 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 Ou Ou Roubar 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 Chão Chão Estrutura Estrutura Complex Complexo 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 Farinha Farinha Farinha. Farinha. Exigem. 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 Garganta. 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 Pia. 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 Acima. 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 Limora. 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 Discutir. 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 Convite. 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 Diminuir. 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 Complexo Complexo Farinha Farinha Exigem Exigem Garganta Garganta Pia Pia Acima Acima Limora Limora Discutir Discutir Convite Convite Diminuir Diminuir Predires 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 Força 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 Algodão Algodão Repetir 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 Remover 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 Tempo TEMPLE 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 EXISTIR 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 Bravo 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 Médico 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 Aceitar 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 Perder Perder Força Força Algodão Algodão Repetir Repetir Remover Remover Templo Templo Existir 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 Aceitar Ponte 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 Negrau 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 Milhão 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 Chefe 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 Ervilha 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 Relação 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 Maconha 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 Solto 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 Vários 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 Semiante 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 Ponte Ponte Degrau Degrau Melhão Melhão Chefe Chefe Ervilha 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 Relação Relação Maconha Maconha Solto 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 Vários Vários Semiante 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 Movilha 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 Sombra 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 Repolho 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 leve, 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 leve. Objetivo, objetivo, objetivo. Pertencer, 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 espaço, espaço, espaço. Júnior, 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 Júnior. Dividir, dividir, dividir. Tal, 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 mobília, mobília. Sombra, sombra, repolho, repolho, leve, leve. Objetivo, 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 pertencer, pertencer, espaço, espaço. Júnior, Júnior. Júnior, Júnior. Dividir, dividir. Tal, tal, tal. Escopo, 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 rota, rota, rota. Comunicar. 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 Desafio, desafio. 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 Buraco. GURACUM 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 DIRETOR 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 TARIFE 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 MONTENDS 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 APLIC 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 FALSO 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 ESCOPO 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 ROTA ROTA COMUNICAR 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 DESAFIO DESAFIO BURACUM 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 DIRATOR 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 TARIFE 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 MONTENDS 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 APLIC 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 FALSO FALSO VOZ 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 ansioso 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 ordem 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 despertar 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 casar 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 Interesse 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 Capaz 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 Medo 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 Bastante 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 Ansioso 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 Voz Voz Ansioso 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 Ordem Ordem Despertar 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 Casar Casar Interesse Interesse Capaz 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 ansioso ansioso breve 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 contrast 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 em vez de 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 um negócio um negócio um negócio relativo 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 dever 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 suceder 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 patrão 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 resolver 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 troca 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 breve breve contraste 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 em vez de em vez de um negócio um negócio um negócio em vez de se Patrão. Resolver. Resolver. Troca. Troca. A principal. A principal. A principal. A principal. Porto. 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 Evento. 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 Até. 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 Queimar. 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 Arrepender. 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 Sério. 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 Violento. 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 Aceita. 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 Morciaria. 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 A principal. A principal. Porto. Forte. Porto Eu vento Eu vento Até Até Queimar Queimar Arrepender Arrepender Sério Sério Violento Violento Aceita Aceita Morciaria Morciaria Tarefa 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 Conduzir 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 Casal 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 Surpresa 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 Inteligente 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 Torre 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 TOR TENDÊNCIA 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 COMPRA 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 ESFORÇO 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 COMPARCER 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 TAREFA TAREFA CONDUZIR 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 CASAL CASAL SURPRESA 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 INTELIGENTE 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 TORRE TORRE TENDÊNCIA TENDÊNCIA COMPRA CONDUZIR COMPRA CORORA CONDUZIR SEX TÁNCIA ASS Ihre PERFEDAS PEDERE Comparecer Comparecer Competir 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 Febre 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 Pelestra 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 Peluir-se 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 Voar 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 Superar 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 Horror 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 Eleger 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 Resposta 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 Polo 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 Competir Competir Febre Febre Palestra Palestra Poluir-se Poluir-se Voar Superar 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 Horror Horror Eleger 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 Resposta Resposta Polo Polo Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Março 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 Prejuízo 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 Conjunto 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 Apesar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro. Adulto. 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 Rocha. 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 Rovista. 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 Efeito. 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 Sempre que. Sempre que. Março. Março. Prejuízo. Prejuízo. Conjunto. Conjunto. Apesar. Apesar. Em dobro. Em dobro. Adulto. Adulto. Rocha. Rocha. Rovista. Rovista. Efeito. 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 Revisão. 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 Batida. 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 Campanha. 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 Caridade. 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 Caridade Gesto 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 Escravo 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 Consiste 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 Aconselhar 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 Atrás 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 Acordado 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 Visão Visão Batida Batida Campanha Campanha Caridade Caridade Gesto 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 Escravo Escravo Consiste Consiste De Aconselhar 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 Atrás Atrás Acordado Acordado Criu 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 Tiro 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 Criu Criu Refeição Criu Refeição Criu 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 Transporte Médio 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 Voto 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 Cura 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 Compartilhar 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 Cidadão 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Criu Criu Tiro Tiro Refeição 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 Transporte Transporte Médio 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 Voto 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 Cura 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 Desenvolve Compartilhar 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 Cidadão Cidadão Desde a Desde a Desenvolve 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 Talento 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 Inundar 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 Plação 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 Muito 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 Entirar 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 Valor 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 Vista 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 Tribunal Tribunal Fábrica 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 Talento 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 Inundar 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 Plação 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 Muito 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 Entirar 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 Valor Valor Talento Vे convicted Vesame Exame Vesame Trat E Visusters Bel Vidu proposals Exportar 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 Confundir 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 Naturieza 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 Ampul 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 Descrever 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 Superior 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 Providenciar 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 Possível 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 Grosso 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 Provar 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 Exportar Exportar Confundir Confundir Natureza Natureza Amplo Amplo Descrever 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 Superior Superior Providenciar Providenciar Possível 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 Grosso 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 Provar 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 Sobrinho 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 Turante 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 Campo 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 Recioso 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 Mistério 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 Conversação 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 Perdoar 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 Cronograma 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 Esfregar 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 Permanecer 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 Sobrinho Sobrinho Durante Durante Campo Campo Recioso Recioso Mistério Mistério Conversação Conversação Perdoar Perdoar Cronograma Cronograma Esfregar Permanecer 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 Massivo 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 Chorar 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 Torção 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 Acontecer 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 Presente 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 Vão 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 Oceano 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 Dinheiro 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 Fêmea 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 Massivo Massivo Chorar Chorar Torção Torção Acontecer Acontecer Presente Presente Vão Vão Tenir Tenir Oceano 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 Dinheiro Dinheiro Fêmea Fêmea Vizinho 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 Tímido 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Desperdício 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 Plena 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 Jurar 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 Sangue 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 Diferente 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 Mente 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 Lama 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 Vizinho Vizinho Tímido Tímido Lidar com Lidar com Desperdício Desperdício Pena Pena Jurar Jurar Sangue 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 Diferente Diferente Mente Mente Lama Lama Renda 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 Salário 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 Dúvida 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 Embrulho 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 Orgulhoso 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 Lógico 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar 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 Golpe Golpe Região 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 Renda Renda Salário Salário Dúvida Dúvida Embrulho 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 Orgulhoso Orgulhoso Lógico Lógico Confiar Confiar em Confiar em Confiar em Custo 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 Golpe Golpe Região Região Entre 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 Próprio 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 Capitão 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 Aeronave 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 Fresco Adiante 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 Futuro 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 De repente De repente De repente De repente Variar 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 Imposto 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 Entre Entre Próprio 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 Capitão 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 Aeronave 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 Fresu Hunting Fresco 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 Adiante Fuldis Óturo F Fedora ơi Futuro De repente De repente Variar Variar Imposto Imposto Senhor 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 Ainda 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 Pauzinho 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 Considerar 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 Venir 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 Grau 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 Querida Empresa 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 Respeito 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 Dobra. Senhor. Senhor. Ainda. Ainda. Pauzinho. Pauzinho. Considerar. Considerar. Reunir. Reunir. Grau. Grau. Querida. Querida. Empresa. Empresa. Respeito. Respeito. Dobra. Dobra. Reis. 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 Adicionar. 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 Reclamar. 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 Justa. 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 Inveja. 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 Obedecer. 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 Anjo. Entrar. 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 Humano. 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 Explicar. 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 Reis. Reis. Adicionar. Adicionar. Reclamar. Reclamar. Justa. 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 Inveja. Inveja. Obedecer. Obedecer. Anjo. Enveja. Anjo. Entrar. Entrar. Humano. Humano. Explicar. Explicar. Paz. 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 Poema. 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 Personalizadas. 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 Solteiro Arrumado 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 Libertir 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 Tempestade 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 Movimento 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 Formato 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 Sotaque 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 Paz Paz Poema Poema Personalizadas 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 Solteiro Solteiro Arrumado 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 Livretir 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 Tempestade 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 Movimento Movimento Formato 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 Sotaque 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 Folha 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 Real 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 Perfeito 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 Tosse 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 Além 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 Além, melhores, 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 melhores. Gramática, gramática, gramática. Facto, 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 charme, charme, charme. Apertar, apertar, apertar. Apertar, folha, folha. Real, real, perfeito, perfeito, tosse, tosse. Além, além, melhores, melhores. Gramática, gramática, gramática. Facto, 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 charme, charme. Apertar, apertar. Excavação 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 Receber 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 Alarme 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 Continuar, 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 conquistar, 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 conquistar. Diário. 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 Névoa. 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 Pilosos. 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 Primeiro, escavação, escavação, receber, receber, alarme, alarme, lei, continuar, continuar, conquistar, conquistar, diário, diário, névoa, névoa, pelosos, pelosos, companheiro, companheiro, solido, 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 gerido, 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 tesouro, 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 dicionário, 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 pista, 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 meravilha, 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 orgulho, 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 orgulho Honra Colar 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 Angulo 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 Solid 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 Gerir Gerir Tesouro Tesouro Dicionário 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 Pista Pista Maravilha Maravilha Orgulho Orgulho Honra Honra Colar Colar Ângulo 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 Crescer 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 Consertar Concertar 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 Instante 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 Altura Sessão 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 Educado 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 Pressione 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 Elogio 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 Costa 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 Figura 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 Concertar Instante 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 Altura 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 Sessão 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 Educado 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 Pressione 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 Elogio 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 Costa 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 Figura 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 Ocorrer 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 Joelheiria Joalhiria Joelheira Joalhiria Joelheira Joalhiria Joelheria Nação Nação Cotovelo 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 Importante 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 Sem 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 Preambular 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 Carregar 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 Experimentar 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 Inventar 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 Ocorrer Ocorrer Joalharia Joalharia Nação Nação Cotovelo Cotovelo Importante Importante Sem Sem Perambular Perambular Carregar Carregar Experimentar Experimentar Inventar Humor 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 Servir 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 He Servir 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 Causa Geral 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 Calma 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 Convidado 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 Limitar 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 Peso 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 Desastre 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 Músculo 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 Humor Humor Servir Servir Causa 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 Geral 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 Calma Calma Convidável 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 Limitar Limitar Peso Peso Desastre Desastre Músculo Músculo Derrota 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 Enquanto 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 Sussurro 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 Vantagem 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 Piloto 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 Depender 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 Ganhar 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 Grampo Grampo Sociedad 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 Derrota Derrota Enquanto Enquanto Sussurro Sussurro Vantagem Vantagem Ponto Ponto Piloto Piloto Depender Depender Ganhar Ganhar Grampo Grampo Sociedad Sociedad Cultar 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 Excelente 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 Fronteira 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 Alteminds 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 Acene com a cabeça 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 combustível, combustível, diário, 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 diabo, diabo, viabo, viabo, salto, 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 educar. Educar, 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 cultar, cultar. Excelente, excelente. A fronteira, a fronteira. Altamente, altamente, aceno com a cabeça, aceno com a cabeça, combustível, combustível, diário, 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 viabo, viabo, salto, salto, educar. Educar, nível, 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 nível. Antepassado 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 Nem 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 Frente 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 Aço Cru 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 Honesto 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 Araia Ninho 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 Elétricum 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 Nível Nível Antepassado Antepassado Nem Nem Frente Frente Aço Aço Cru Cru Honesto Honesto Areia Areia Ninho Ninho Elétricum 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 Pero Elétricum Inter detox Elétricum Lo Enliner